Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo, estamos juntos graças ao bom Deus, que estamos vivos e podemos participar desta live hoje. Estamos juntos graças ao bom Deus, estamos vivos e podemos participar desta live hoje. É com alegria que eu estou aqui de volta, né? Para que a gente possa refletir sobre qual é a nossa participação para fazer um ano novo melhor, né? Para fazer um 2021 melhor. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. E eu tenho aqui pensado, né? E até de que forma que a gente vai conversar sobre isso. Porque a vida traz para nós inúmeras possibilidades, não é mesmo? Ela traz para nós aprendizado. E isso não é uma coisa piegas, né? Que a gente está pensando e falando. A vida é uma riqueza para nós, né? Uma oportunidade de crescimento espiritual muito grande, né? E aí, eu gostaria de falar com você sobre isso. Quero agradecer ao Portal Mi por ter me permitido estar aqui novamente, né? Ao Júnior, que sempre colabora com as possibilidades de estar presente, com a arte que ele faz. É muito gostoso estar aqui. Eu penso que, como a gente... Olha, né? Tudo que está acontecendo no mundo. A humanidade adoeceu. O planeta adoeceu porque o ser humano está doente. A gente vê hoje um mundo de ganâncias, de mentiras. E o quanto que a gente se ilude com tantas coisas. Olá, Júnior. Boa noite. Muito obrigada, viu? Por estar aqui novamente. Feliz ano novo para vocês. Então, assim, a ilusão da imagem, a ilusão da fala... O que a gente precisa é buscar discernimento para as coisas que a gente vê e ouve, né? Até a tecnologia ajuda a gente a criar imagens fantásticas que você se dá como reais e nem sempre são. O ser humano, dentro desse movimento que está acontecendo, a gente precisa... Bom dia, Mara! Bom dia, você está no Brasil, né? Bom dia! O Júnior está lá no Japão, Mara! Então, o ser humano, ele aprendendo com essas dificuldades, principalmente, né? Quantos anos a gente não tem uma pandemia, né? Então, olhar isso como o ser humano está doente. O que é que eu posso, o que você pode colaborar para que a gente tenha uma nova mentalidade? Não é mesmo? A mente, a gente falou ano passado, na maratona do autodesenvolvimento. O nosso mundo mental, ele é um mundo que cria coisas, né? É um mundo das ideias. E, às vezes, essas ideias, elas vêm de tal maneira que o ser humano pode não identificar exatamente como é, e começar a criar situações que são prejudiciais para as outras pessoas. Então, a coisa mais importante que a gente tem é a vida. E preservar a vida, a sua, né? E a do outro, é uma coisa maravilhosa. Olá, Eduardo! Tudo bom? Saudades de você também! Tudo bem com vocês? Então, o que a gente colocou como tema, né? Eu vou até ler aqui para não perder nada, tá bom? Olá, Eduardo! Você já parou para pensar o que o ano novo espera de você? Você pode colaborar para que as coisas aconteçam de forma melhor. Então, vamos pensar no que a gente está vivendo hoje, né? Que é a pandemia. De que forma você colabora? Que forma você colabora para que isso se estimule? Hoje a gente precisa usar máscara, precisa usar o álcool em gel, precisa ter um pouco mais de distância do outro humano, né? Um pouco mais. Então, isso é uma forma que a gente tem de colaborar. Precisa ter um pouco mais de distância. Para que isso vá embora. Para que as pessoas parem de adoecer. De que maneira você pode colaborar para que o seu mundo seja melhor? E eu conheço aqui o Eduardo. O Eduardo tem este olhar, né, Eduardo? Eduardo, você participou aqui no Brasil de um curso bacana, de um treinamento, que tem este olhar. De que maneira eu posso melhorar? De que maneira eu posso ter discernimento daquilo que está apresentado e que talvez não seja o mais adequado? De que maneira eu posso? Tem um ditado popular que diz que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Parece um pouco piegas isso. Mas isso é uma realidade. Será que eu posso ter a ganância e derrubar um semelhante? Não posso. Mas isso é uma realidade. De que maneira nós, seres humanos, conseguiremos ter um pensamento de abundância, de prosperidade? Você já pensou sobre isso? Como é o seu universo? O seu universo é construído de acordo com aquilo que você mentaliza sobre ele, né? O que você cria sobre ele. A gente pode criar o céu e pode criar o inferno dentro da gente. O nosso plano mental, o nosso estado mental é aquilo que nós criamos. Como seria, né? Uma pergunta. Olha lá, vamos ver o que que está falando. Eu não sei o nome, não consigo identificar, mas vamos lá. Tudo era previsto pela comunidade científica. Se você assistir o filme Contágio 2011, é assombrosa a semelhança. Pois é. E é isso que eu falo, que é a criação do plano mental, né? Olha como essas coisas vão acontecendo. O ser humano cria catástrofes. O ser humano cria doenças no seu estado mental. Quando você faz um filme em 2011, o que você está dizendo? O que você está projetando para o futuro? Catástrofes, coisas doentes, não é? Então, vamos pensar em uma coisa. Como é que pode ser o seu estado mental hoje? O que você quer de bom na sua vida? De que maneira você quer criar os seus filhos, ter a sua própria vida? De que maneira? Será que você quer viver na doença, na escassez? Ou você quer ter saúde, abundância, coisas boas? E isso é tão importante. E aí, de que maneira que você pode colaborar? Comece pelo seu universo. O seu universo vai se comunicar com os universos paralelos, dos outros universos, das outras pessoas. E Jung, que é um psicanalista, um analista, já faleceu faz tempo, Carl Gustav Jung, ele dizia que o mundo é uma sincronia. Existe um inconsciente coletivo. Então, com qual inconsciente eu estou me comunicando? Com qual força o meu pensamento e o meu sentimento está se relacionando? Nós podemos. E eu falo, não é um milagre, gente. É um trabalho constante. Deixa eu ler o que o Eduardo está falando aqui. A nossa mente é muito poderosa. Muitos não conhecem o poder que a mente tem. É verdade, Eduardo. É verdade. Colocar ou falar coisas negativas atraem coisas negativas. E o mesmo acontece para as coisas positivas. E é verdade. E é desde o ano passado, né? Eu venho conversando com vocês no sentido de que nós podemos mudar a nossa mente. Nós podemos nos sintonizar com a frequência que tem no universo, que é de abundância, que é de saúde, que é de prosperidade. Então, se a gente parar e pensar, o que a gente pode ter para começar essa transformação para começar a sua colaboração com essa transformação do universo, de trazer abundância, de trazer alegria, de trazer saúde. Comece pelo seu lar, pela sua casa. Você sozinha não vai mudar o mundo, mas você pode melhorar o seu mundo. E quando você melhora o seu mundo, as pessoas que convivem com você também vão melhorando o mundo delas. Porque é uma energia, como está lá o Eduardo falando, né? Que a energia mental é uma energia poderosa, é muito forte. É a energia que cria coisas. E o que eu sinto vai trazendo para dar forma. Então, vamos pensar. Se você consegue fazer um movimento no seu mundo pessoal, você colabora para que o mundo das pessoas que estão ao seu redor também comecem a se sintonizar com essa nova energia. Você já pensou em viver com uma pessoa que reclama o dia inteiro, que espragueja o dia todo, que nunca está bom, ela está sempre insatisfeita? Que mundo tem essa pessoa? O que essa pessoa atrai para a vida dela? Então, vamos pensar. A primeira coisa que a gente precisa ter é discernimento. O que é discernimento? Discernimento é ter clareza do fato. Não é nos extremos, né? É assim, o que aconteceu, como aconteceu e para que aconteceu. Então, se eu começo a olhar, aquilo que eu estou fazendo faz bem para mim? Como é que eu me sinto com o tipo de pensamento que eu tenho? Como é que eu me sinto? Aquilo que acontece na minha vida e vai trazendo Mal-estar. O que aquele mal-estar significa para mim? Boa noite, Portal Mi. Boa noite, muito obrigada, viu? Sou muito grata pela essa grande oportunidade. Gratidão. Então, se a gente parar e pensar, aquilo que eu sinto está relacionado com o meu estado mental. E se eu estou sentindo, eu estou emitindo essa vibração e eu vou me conectar com o inconsciente coletivo, que é aquelas pessoas que estão nessa mesma baixa vibração, que estão, na verdade, assim, com o pensamento pobre. e o pensamento pobre é aquilo que traz doença, traz escassez. E eu não estou dizendo, essa pobreza que eu estou dizendo é de pensamentos pequenos. pensamento pequeno é não ter discernimento. Porque se a gente olhar, a gente olhar e perceber, a vida é abundante, o universo é abundante, o nosso planeta é abundante, é de uma riqueza sem fim. Vamos olhar o que o Eduardo está falando aqui. Além de conhecer os fatos, é necessário ter resiliência. É fato, é verdade. E a quebra de paradigma, para que possamos mudar o foco. Exatamente. E eu só vou perceber esses fatos naquilo que eu sinto. Quando você sente e não é bom, é sinal que algo está errado. a algo está inadequado no seu padrão de pensamento, neste universo que você criou. A resiliência é perceber que eu posso, sim, estar enganado na forma de pensar e de agir, porque esses pensamentos e sentimentos geram um comportamento. E esse comportamento acaba gerando uma porção de conflitos. familiar, pessoal, familiar, profissional e no mundo, no bairro que você vive. De que maneira você se relaciona com o seu vizinho? De que maneira você acorda? Isso é muito importante. Tem gente que acorda de mau humor. Acordar de mau humor é desprezar que você acordou vivo. Você já pensou se você não tivesse acordado? São pequenas coisas que muita gente fala assim, isso é bobagem, isso não paga minhas contas. É um engano seu. Porque a partir do momento que você vai se melhorando como ser humano, que você vai colaborando para que o ano de 2021 e todos os outros anos da sua vida sejam mais leves a partir de você. Porque a nossa tendência é olhar o outro. Ah, porque o outro é que faz isso para mim, porque o outro é que faz isso, porque o outro é que faz aquilo. Não, como é que eu recebo aquilo que o outro faz? Porque a nossa tendência é olhar o outro. tem uma coisa que é muito é uma forma meio simplória de dizer que é assim, tem muito mimimi para pouca coisa. Olha os conflitos que a gente vem vivendo no mundo. Disputas, ganância, isso é fruto de ignorância. porque você é que vai criar o seu universo. Quando você está sintonizado no universo do outro, você está vivendo a vida dele. Você está vivendo a escassez que existe dentro de você. Criar foco. Vou usar até ali a... Vamos ler aqui. Você pode contar o seu nome para mim, por favor? porque ele está escrito em japonês e eu não sei ler japonês ainda, né, Júnior? Olha lá. Entendo perfeitamente a sua linha do pensamento, mas não devemos jamais dar as costas para a ciência. Sim, sem dúvida alguma, concordo plenamente com você. Ciência é importante para isso que ela existe, para que a gente tenha discernimento. Ciência é o nosso legado, o alicerce da nossa civilização. perfeito, concordo perfeitamente com você. Como é possível estarmos cometendo os mesmos erros da gripe espanhola em 2020? Deixa eu abrir aqui para ter mais. Precisamos conciliar ciência com todas as nossas crenças. Caso contrário, caso contrário, a linha que nos separa da extinção fica cada vez mais tênis. Concordo perfeitamente com você. Concordo. Por isso que eu digo assim, qual é a sua responsabilidade? Não é? Nós precisamos ter discernimento. A ciência está aí para nos ajudar, para nos esclarecer das coisas que acontecem e que nós não conhecemos. Nós não conhecemos o que a ciência em sua magnitude conhece. Entretanto, precisamos colaborar com discernimento, que é de fato qual é a sua parte dentro daquilo que a ciência nos coloca, qual é a sua parte de colaboração. Se nos sintonizamos com a ignorância, vamos permanecer ignorantes. E aí sim, cada vez mais a extinção vai estar próxima. Cada vez mais. Deixa eu olhar aqui o que o Eduardo falou. Vamos lá. Nunca olhamos nosso próprio nariz. quando estamos no não. Procuramos jogar a culpa em outras pessoas, outras coisas, objetos. É mais fácil jogar a culpa no outro e assumir que mudar a você mesmo. E é verdade. Porque quando a gente opta por olhar aquilo, o que é, vamos voltar lá, a ciência é fato. Não é? E nós precisamos olhar os fatos. Não aquilo que a gente deduz que possa ser ou leu numa rede social ou ouviu alguém dizendo. Não. É importante que nos atentamos aos fatos. porque a interpretação ela pode ser diversa. Mas o fato é um fato. A ciência é fato. Então, hoje, estamos vivendo a pandemia novamente, como lá da gripe espanhola, só que hoje nós temos muito mais recursos do que tínhamos antes. E se a gente colabora com a ciência que nos traz ali uma porção de regras, vamos dizer assim, entre aspas, mas é assim, é uma forma de a humanidade continuar e estar saudável, não aumentar essa doença. Então, isso é olhar os fatos. Eu concordo com você plenamente, viu? Mas eu concordo também e penso que é razoável que cada um faça a sua parte. a ciência não pode cuidar de todo mundo. Cada um tem que cuidar de si para que a ciência possa fazer a parte dela. E é importante também que a gente pense que dentro de nós existe uma potência muito grande. E muitas vezes a gente deixa essa potência adormecida. A gente deixa essa potência cada vez menor. Quando utilizamos a potência pessoal, nós transformamos a nossa vida. Então, vamos pensar, falando em ciência, um cientista colocou o talento dele, a potência dele em ação para poder ajudar a humanidade. Não é verdade? como você usa o seu talento? Como você usa a sua potência? Porque muitas vezes a gente usa a potência de forma tão inadequada, tão inadequada, que nós adoecemos. O ser humano, ele tem uma capacidade de criação gigante. O que que você está criando? De que maneira você vai colaborar com o mundo? Buscar o equilíbrio é unir a razão com a emoção. Quando você usa esses dois lados, que você equilibra esses dois lados, você tem de ser um outro. O mundo não é só racional, ele também não é só emocional. O mundo é racional, emocional, e espiritual. De que maneira você alimenta a sua alma? Quando você está num estado de insatisfação, é sinal que o seu talento, que a sua habilidade, que a sua potência, ele não está na direção adequada para você, que é muito pessoal. É muito pessoal. o que que você vai criar de bom na sua vida a partir de hoje? De maravilhoso na sua vida a partir de hoje? De que maneira você vai se relacionar com a sua família ao ponto de criar uma nova forma de existir? O universo está pedindo isso para nós. O nosso planeta está pedindo isso para nós. Parece utopia isso, mas é real. E hoje nós estamos falando da pandemia porque é o que nós estamos vivendo no momento. Mas são várias situações em que o discernimento é importante. Quando a gente está lá entrando em coisas polêmicas, em coisas difíceis, sem clareza, o que que a gente está fazendo? alimentando a mentira, a dúvida. O que é? A ciência traz coisas para nós maravilhosas. Olha o caso da vacina. Antigamente levaram-se trocentos anos para ter uma vacina. Hoje nós tivemos vacina já e claro, à medida do possível que essas vacinas vão mostrando eficácia, a gente vai recebendo. não adianta querer atropelar a ciência. A ciência traz para nós aquilo que é seguro. Então, não adianta a gente criar uma porção de polêmicas, de brigas. Isso é inadmissível porque a gente perde a noção da realidade. Né? E aí, eu quero te perguntar, o que que você vai fazer para colaborar para que 2021 seja melhor? Qual é o pensamento, o foco que você vai ter para que este ano seja um ano produtivo? essa pergunta eu tenho feito para vários dos meus clientes. No consultório, a gente percebe com mais clareza qual é a forma de pensamento do nosso cliente. o que você pode fazer por você mesma? De que maneira você pode olhar os fatos, olhar aquilo que acontece e tomar uma decisão? Decisões são momentos presidíveis na vida da gente. Decisão é algo que te dá um direcionamento, que te dá um foco. eu acho que é importante a gente parar de olhar para fora, só para fora, parar de apontar o dedo para o outro, vamos olhar para nós, o que eu posso fazer por mim, o que você pode fazer por você mesma, de que maneira você pode melhorar o seu relacionamento pessoal, interpessoal, profissional, social, de que maneira você pode melhorar de forma que você possa expandir e ter uma mente próspera, o que você pode fazer? Imagina, imagina que a humanidade dependa só de você, o que você faria? O que você faria pensando que a humanidade depende só de você? O que você faria para que 2021 seja próspero? O que você faria para que este ano seja próspero e abundante? qual é a sua colaboração para que isso aconteça? Eu vejo e não me canso de agradecer, o portal Mi, ele colabora de forma efetiva para que vocês tenham conhecimento, para que vocês consigam ouvir outros profissionais que se dedicam a trazer para o dia uma mensagem, uma forma, a forma de crescimento, que você pode concordar ou não, mas saber, conhecer é importante, porque é o conhecimento que traz discernimento, quando você conhece, você consegue fazer uma escolha, quando você conhece, você pode transformar a sua vida, e claro que você pode estar pensando assim, ah, o que você está falando é tudo bobagem, é possível que você pense dessa forma, né, mas também é possível que você possa ter um momento de reflexão sobre isso, isso é maravilhoso, a gente pode até não concordar, mas saber como é é importante, né, eu lembro que o ano passado eu falei com vocês, né, eu falei com vocês sobre as leis do universo, né, a lei da polaridade, a lei da correspondência, né, a lei mental, a gente falou sobre várias leis, sobre vários pontos de vista, né, e como o universo funciona e de que maneira isso se reflete sobre nós, no nosso dia a dia, nós somos um catalisador de forças, nós somos, nós participamos, nós funcionamos exatamente como o universo funciona, a questão é, qual é a polaridade, de que maneira eu tenho mais ou menos amor, de que maneira eu tenho mais ou menos discernimento, né, de que maneira eu tenho mais ou menos alegria, essa é a maneira da gente se relacionar, né, no universo funciona, sempre com a energia abundante, de que maneira eu tenho mais ou menos abundância, então o que eu penso traz um sentimento, uma emoção, e esta emoção é a forma como nós nos relacionamos, porque ela gera um comportamento, então este comportamento é que vai movimentar o meu existir no mundo e o seu mundo começa dentro de você, depois dentro do seu núcleo familiar e aí ele vai se expandindo, assim é o universo, não é? Então, eu acho que é importante a gente pensar e refletir de que maneira podemos fazer uma transformação e claro que é dentro da sua necessidade, né, a gente está falando aqui de uma maneira geral, porque nós estamos falando com outras pessoas, mas cada um tem a sua necessidade, então é pensar naquilo que não está bom na tua vida, o que que não está bom? É a sua saúde, é o seu relacionamento, é o seu trabalho, o que que não está bom? No que é que você se sente insatisfeito? eu tenho uma coisa desde criança que eu faço isso, eu acordo muito feliz de manhã, eu acordo de bom humor, mesmo que eu tenha dormido pouco, eu acordo com um bom humor, né, e para que que o bom humor existe? O humor está relacionado aos nossos hormônios, a química do nosso corpo e consequentemente está relacionado à forma como você se relaciona com você mesmo e com o mundo. Então se você acorda de bom humor, você percebe que você lida melhor com as coisas durante o dia. Se você acorda de mau humor, parece que o dia vai se arrastando. Então, eu vou deixar para você uma proposta. Quando você estiver de mau humor, pergunta para você mesmo, o que causa isso em mim? O que dentro de mim não está legal? O que que eu com o que estou insatisfeito? Olá, boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Então, de que maneira você se relaciona com você mesmo? Lembro, somos um catalisador de energias. o que eu estou produzindo é importante. E aí, eu te pergunto, o que é que você vai fazer para que 2021 seja melhor no seu mundo, no seu universo pessoal? conviver com pessoas que estão sempre de mau humor, com pessoas que estão sempre reclamando, estão sempre insatisfeitas, é muito difícil, porque isso vai contaminando as outras pessoas. perceba você quando tem alguém que fica só se lamentando do seu lado, como é que você fica? Isso é contagiante. Em compensação, a alegria, o bom humor também é contagiante. O que é que você gosta de você mesmo? o que em você tem que você pode expandir? Eu tenho feito alguns cursos que têm me trazido muitas perspectivas para que o ano de 2021 seja bom. E eu vou começar pelo meu universo. Vamos pensar. Hoje, hoje. Pensa só hoje, porque é um dia de cada vez. Ontem não existe mais, amanhã ainda não chegou. Então, hoje, somente hoje, o que você pode fazer para que seu dia seja melhor? Hoje, somente hoje. Eu digo que o hoje nos ajuda a construir um amanhã. E esse amanhã pode ser bom e pode não ser bom. Depende como foi a sua construção. Assumir responsabilidade sobre nós mesmos é muito importante. porque eu não posso mudar o outro. Mas eu posso mudar a mim mesmo. O outro não pode me mudar, a não ser que eu escolha fazer isso. então, vamos pensar, eu gostaria de deixar para vocês um exercício, inclusive tem um exercício lá no canal Simplesmente Marta, um exercício é a meditação do girassol. É muito interessante, porque é um movimento de energias que você faz dentro de você. Aprende a ter foco, aprende a ter discernimento e aprende a criar um mundo novo. Tem também lá gratuitamente, você nunca vai pagar nada nesse canal, um workshop para você poder criar metas, para você ter discernimento daquilo que você quer. Então, tem várias perguntas na descrição do vídeo, tem lá um PDF, onde tem várias perguntas para te ajudar a fazer isso. Porque às vezes a gente não sabe. Eu também aprendi. Também não sabia, também aprendi. Então, assim, é poder encontrar aquilo dentro de você que você gostaria de mudar e te ajudar a saber fazer a transição, fazer a mudança. Isso serve para qualquer coisa na sua vida. Serve profissional, serve pessoal, espiritual, entende? Familiar, isso dá para você fazer, porque vai te ajudar a estruturar uma forma de olhar para você e para o mundo que você quer, que é o seu universo interior, tá bom? É a sua forma de se relacionar com o mundo. Então, está lá, no Simplesmente Marta, que o Júnior colocou ali, tem lá um workshop para você inclusive aprender a criar as metas e se sentir merecedor daquilo de bom que você quer. Porque muitas vezes a gente se sabota, né? A gente se boicota. Então, você poder aprender a criar as metas e aprender a se sentir merecedor, quebrar um monte de crenças que existem ali, como o Eduardo falou, né? Quebrar um monte de paradigmas, porque o universo é abundante e ele existe para todo mundo, não é para uma pessoa só, né? Ao invés de eu ficar olhando para o outro, porque o outro consegue e eu não consigo, o que que eu vou fazer para conseguir? Então, lá tem para você esse workshop, né? Para te ajudar a direcionar suas metas, os seus focos, o seu foco para 2021. É possível, gente, é possível. É só você aprender a fazer o caminho. E tem a meditação do girassol, porque, assim, eu já falei no ano passado, eu vou falar novamente, o girassol, ele está sempre voltado para o sol. E para que ele fica voltado para o sol, porque ele se alimenta dessa energia, porque a energia do sol é vida. E aí, quando o sol não aparece, eles se viram um para o outro. O que que é isso? É o espírito de colaboração. Eu me alimento, eu faço as minhas metas, mas eu também colaboro com o outro. Isso é tão rico, gente. Isso é rico demais. acha que consegue fazer isso? Acha que você consegue olhar para você e para este universo abundante e fazer a sua parte lembrando que a ciência também fala, estudou e colaborou com o ser humano dizendo, provando que a mente tem um poder fantástico. As mentes se comunicam. o cérebro se comunica com o outro cérebro. Isso é ciência. A forma de você poder vivenciar isso de uma maneira simples é começando olhando para você mesmo e percebendo o que é que você necessita, a sua necessidade, qual é, para que você possa ser feliz e progredir. Qual é a necessidade? De que maneira você se relaciona com você mesma? E aí eu vou deixar para você o meu desejo de que todos possamos fazer um novo ano, literalmente. O universo nos pede transformação. essa pandemia nos pede transformação. A nossa vida que não está de forma satisfatória está pedindo transformação. O que é que você vai fazer? Eu quero agradecer novamente ao portal Mi, a você que está aqui comigo agora, pela sua boa vontade em aprender, pela sua boa vontade em construir um universo novo, pela sua boa vontade de se relacionar de forma diferente com a sua família, principalmente com você mesmo, com a sua família, com a sua comunidade, com as pessoas que você encontra no dia a dia. Vamos brincar disso? E eu digo brincar porque o brincar traz a nossa criança de volta. e criança tem uma energia maravilhosa. Criança tem uma criação maravilhosa. Né? Então aproveita, dá a mão para a tua criança, traz ela para o teu momento presente, diga para ela, vamos brincar, vamos viver. Deixa a sua vida ser uma aventura saborosa. que cria, que constrói coisas boas. Gratidão a todos vocês e eu desejo do fundo do meu coração que no nosso próximo encontro nós possamos perceber o que é que movimentamos nesta quinzena. Tá bom? Um beijo no seu coração. portal Mi Gratidão Júnior Gratidão e que possamos ter uma quinzena maravilhosa. Olá Bruna! Boa noite Bruna! Eu sou muito grata, viu? Bênçãos para todos nós, né? Que o universo nos abençoe com a sua abundância, com a sua prosperidade. Gratidão Eduardo, né? Gratidão que todos nós possamos viver em abundância de saúde, de alegria, de din-din, não é mesmo? Para todo mundo. Até a próxima! Que todos nós possamos viver em abundância, de saúde, de saúde, de saúde, de saúde, né? Até a próxima!